1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 8, 8, 8, 9, 7, 1, 14 Salve, salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Valtteri aqui na área, se você está chegando agora Não se esqueça, tá? De se inscrever no canal Curtir esse vídeo, pra você acompanhar Os vídeos que eu tô trazendo, tá? E você curtindo O vídeo, o YouTube vai entender que Você tá gostando do conteúdo e vai tá mandando pra mais Pessoas, assim vai me ajudar a crescer aqui Cada vez mais, fechou? E é o seguinte, né? Tô aqui no salão Da academia, tô na parte de cima E tô com um parceiro Aqui, chega aí Salve galera Esse aqui é meu afilhado Né, Christian? Por que que eu sou seu? Você é um patinho Você gosta de mim? Gosta mesmo? Muito, muito, muito Então me dá um abraço Hum, e um beijo bem gostoso Então, esse aqui é meu afilhado Eu sou padrinho dele Desde quando ele tinha menos de um ano Agora você tá com quantos anos, Christian? Agora eu tô com Três aninhos Três aninhos? Caraca, você já tá Um homem já, né? Um adulto Já tem barba já? Cadê? E o bigodinho? Deixa eu ver se já tem bigode E bigode já tem, hein? Tá com bigodão igual do padrinho O padrinho não tem bigode? Você vai ter um bigode assim igual do padrinho? Eu não deixo É a barba aqui não, né? É, eu já deixei já Mas agora eu tiro Mas então, Christian Você quer conhecer a academia do padrinho? Você quer conhecer? Quer que eu te leve? Quando você crescer, você vai treinar? Vai? Quando você estiver grande? Vai ficar fortão? Mostra o músculo pro padrinho Deixa eu ver Deixa eu pegar Ai, sim Deixa eu ver o abdômen A barriga Como que tá a barriga? Você tá definida? Cadê a barriga? Deixa eu ver Você tá Nossa senhora Tá trincada a barriga dele Eu comi comida É, você come muito, né? E a gente covar o dente E a gente covar o dente E comer comida Aí pode comer O doce é Forte Comida é forte O dente é forte Tudo é forte Tudo é forte, né? E quando você crescer Você vai ser mais forte ainda Porque você come muito E vai treinar Com o padrinho Mas então, galera Meu, eu sou doido Com esse moleque Ele Como eu falei Eu sou padrinho dele Desde quando ele tinha Menos de um ano Acho que ele tinha mais ou menos Uns seis, sete meses E toda semana Eu pegava ele Toda semana Toda semana Só que por conta Só que por conta da correria Já fazia um tempinho Que eu não ficava com ele Né? Aí eu passei ali E veio com a mãe dele Né? Com a mãe dele Trabalha aqui perto Aí eu falei Meu, deixa eu ver Esse gostosão aqui Vou levar ele pra academia Porque ele tem vontade De conhecer a academia Né? O que você tá fazendo aí, meu? O que é isso? Você tá fazendo o que? Eu tô fazendo Você é muito inteligente, hein? Vamos lá na academia Pra você fazer exercício Lá na academia, beleza? Não, mas lá tem mais bicicleta Sabia que lá tem um monte? Levanta aí pra mim Levanta, força Vai Ajuda o padrinho Ajuda, ajuda, ajuda Ah, força, força Obrigado, espera Meu, você é muito forte, hein? Você levantou solzinho Dá a mão Vamos lá pra academia Dá a mão, dá a mão E aí, o que você achou da academia? Eu achei bonito Você gostou? Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é? O que é? Uma bicicleta O nome disso aqui é transporte Transporte ou elíptio? E ele faz o que? Ele treina Pra você ficar forte Mas eu não consigo ter A sua A sua A sua É Ó, vem aqui Vem aqui que eu vou te mostrar outras coisas Você gostou dela? E a mão é de bicicleta, né? E você sabe o que é isso aqui? Esteira Você quer fazer esteira? Vamos ver, galera De fazer uma esteira Você vai correr rápido? Calma aí Que eu vou ligar ela Sobe Sobe aqui, ó Sobe Posso? Corre, corre Vai, vai Continua Corre, corre, corre Solta, solta Posso soltar, solta Corre, corre, Christian Tá vendo? Tá gostando? Corre, corre, corre Tem que correr aí Corre, corre Corre, corre, corre Eita, poxa Vai, filho Meu afilhado vai ser atleta, né? Não, Christian? Vai sozinho Vai sozinho Boa Você é meu garoto Corre, corre agora Boa, boa Boa, boa Vamos, vamos Olha a cabeça Olha a cabeça Olha aqui Legal, né? Quer sair daí? Quer? Vem Dá a mão Agora você faz isso Aham Não, mas se você for Fazer sentado Você vai cair Vamos fazer outro? Agora, Christian A gente vai fazer Com os pezinhos Para você ficar bem forte Segura forte, tá? Segura Você faz assim Ó, ó Assim Deixa eu ver aqui Vai lá, treina 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 Não, não Com o pequenininho Treina Para o padrinho ver Ó Tá bom, tá bom Tá forte já Agora, deixa eu ver Como tá seu braço Deixa eu ver se já tá forte Caraca, moleque Agora vamos fazer Vou fazer Agora Esse daqui Esse? Esse é muito grande, Christian Não é muito grande Vamos fazer com esse? Esse aí também É muito pesado Esse Naquele Ou esse? O que eu vou fazer? Hum Eu vou treinar perna hoje Aí eu vou fazer todos esses Eu vou fazer esse Você sabe qual que é o nome Desse exercício? Hum Sabe qual que é o nome dele? Hum Qual que é, então? É Esporte O nome desse é Mesa flexora Quando você crescer Você faz, tá bom? Mas eu não caio Não Eu sou forte Eu sei que você é forte Mas E se você se machucar Que você é pequeno? Mas Quando você crescer Pode ser? O que é isso? Um banco Para sentar Para quando ficar cansado Isso Para quando ficar cansado Você está cansado? Não? 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 O que é isso? Não Antes de ir Vai? É Gira Aí Vai lá Polichinelo Vai Eu vou contar Vai Bora Um Dois Três Vai 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 Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Aê Boa Tá forte Agora a gente vai fazer Sabe o que Christian? Abdominal Então Esse é seu Esse é seu meu Bora lá Que a gente vai treinar agora Ó É Coloca no chão Coloca aqui do lado do padrinho Coloca do lado Isso Ó Olha como que vai fazer Deita Um Ó a perna Dá pra perna Dá pra perna Um Dois Vai Três Quatro Bora Cinco Seis Sete Vamos Oito Nove Dez Aê Tá forte hein Olha você Ó Agora sabe o que eu quero ver você fazendo? Flexão Grava o padrinho Segura Segura aqui Aí Não Coloca aqui ó Segura assim ó Tira a mão aqui Segura só com essa mão só Isso Aê Menino esperto Ó Flexão é assim ó Ó Um Dois Faz flexão Vai Um Bora Dois Vamos Vamos Aê Moleque Boa Bora Bora Aê Vamos Caraca meu Você tá forte hein Vamos Flexão Flexão Bora Bora Aê Moleque Vai Faz Um Dois Três Uma Boa Galera Seguinte Já finalizei o treino aqui com o monstrão Né Cristi Treinou bastante Cansou Cadê Deixa eu ver Se ficou musculoso Cadê o braço Você tá maluco O bichão tá fortão hein Mas é isso aí galera Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Fala pra galera se inscrever no canal Escrever no canal e escrever nesse vídeo É e curtir o vídeo E curtir o vídeo E compartilhar com o geral E compartilhar com o geral Tamo junto Tamo junto É nóis galera